Boa tarde a todos, salve Maria! Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra divina. Jesus falou a Santa Faustina, Minha filha, faz o que está ao teu alcance pela divulgação do culto à minha misericórdia. As almas que divulgam o culto à minha misericórdia, eu as defenderei por toda a vida, como materna mãe defende o seu filhinho. E na hora da morte não serei para ela juiz, mas salvador misericordioso. Nós pedimos que vocês compartilhem esta live, para que mais pessoas rezem conosco o terço da divina misericórdia, que seja divulgado a divina misericórdia do Senhor. O Senhor disse que o maior tributo dele é a misericórdia. Nós pedimos, Senhor, então, neste dia, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São Bento, nós pedimos a Vossa misericórdia sobre nossa família, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo inteiro. Pedimos pelo fim dessa pandemia do coronavírus, pela saúde dos enfermos, pelos sacerdotes religiosos e religiosas do mundo inteiro, pelo Papa, por todas as nossas intenções, que são colocadas neste momento, nós colocamos diante de Vós, Senhor, nossos pedidos, nossas angústias, tudo o que somos e o que temos. Entregamos a Vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai toda a terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio na Exólica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Chagas abertas, coração ferido. O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Louvores à misericórdia divina de Santa Faustina. O amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto. Que a alma que desconfia, leia estes louvores da misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia angélica pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, quebrou toda a chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós, sobretudo para os pecadores. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia, Eu confio em vós. Misericórdia divina, na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina, no sacramento do santo batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós. Misericórdia divina, que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina, na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, dança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror, eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta a confiança, onde não há esperança. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é o amor. Amém. Misericórdia divina, Misericórdia divina, Misericórdia divina, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente nossas próprias forças, não temos condições de nos elevar até vós, por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça, e aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade, durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa é os inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina, a sua Mãe e Senhora. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo Lírio, vós sois o meu espelho, ó minha Mãe. Rezemos agora o Salmo 90, o Salmo da Confiança. Tu, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, o meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é o teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te levou a casa, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Ao tocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha vida. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês, rezando conosco este terço em honra à Divina Misericórdia, pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus, pedindo pela saúde dos enfermos e por todas as nossas intenções, as intenções que são colocadas durante este terço. Divulguem a Divina Misericórdia do Senhor, que dará uma vida eterna. Não será o nosso juiz, mas será a própria misericórdia para com os divulgadores da sua misericórdia. Compartilhem este vídeo, esta live e divulguem a Divina Misericórdia. Às 17 horas, convido a todos para estarem conosco neste mesmo canal, nos Passos de Maria, para rezarmos o terço e orçamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E às 21 horas, também rezaremos o terço mariano. Salve Maria! Salve Maria!